Vamos então trazer o próximo Calouro, o próximo Calouro desta noite, ele já cantou em vários festivais, cantou em vários festivais e nem por isso deixou de cantar aqui conosco. Quero trazer, ele que já deu o show em várias, várias vezes que veio cantar por aqui, quero trazer Leandro Oliveira, vem pra cá garoto! Boa noite, boa noite, boa noite. Tranquilo, meu querido? Tudo certo. Leandro, como é que tu tá pra hoje? Tô vendo que tu tá com sangue nos olhos, veio... Bombando. Veio bombando hoje. Comprei até camisa nova. Que coisa mais amada, meu irmão. Eu tava sem boteu, me dito, tá um grampo. Hoje eu comprei uma camisa nova. Porque a mamãe que garanto que fez tu botar, garanto, foi a mãe. A mamãe deu uma garibada no filho. Com certeza, foi mamãe. Ah, a esposa também cuida, eu não posso falar, cuida sim, gente. Mas hoje tu veio preparado e com apoio também. Com apoio da mãe, físico de mamãe. Quase 600 quilômetros aí. Que coisa mais amada, hein? Você tá de aniversário amanhã, né? Olha aí, parceiro. Vem me ver, vem me ver. Parabéns, parabéns. Como é que é o nome da mamãe? Maria Inês. Dona Maria Inês. Tem tudo a ver, Dona Maria Inês. Porque eu sou criador de Santa Inês. Entendeu? Então, tem tudo a ver. Maria Inês, Santa Inês. Muito bem. Agora sim, Leandro. Qual é a música? Hoje eu vou interpretar de Carlos Omar Villela Gomes e Pires Cagreco, Na Alma e na Voz. Bárbaridade. Produção! Muito bem, Leandro, canta comigo. Vamos embora. Arru, é venta, garoto! Existem paixões afogadas nas sombras da vida. Existe uma lua perdida na escuridão. Existem luseiros, tristonhos de estrelas caídas. Existem crianças feridas de arma na mão. São tantas razões engaladas. Eu vi multidões retirando-se à margem do bem. Eu vi a esperança escondida nos olhos da moça. E mísseis pintando nos ares um céu de ninguém. Existe uma taipa gigante no açude do mundo. De onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces. É o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Um sonho contempla a partir do sangue e das guerras. Os povos chorando um pranto de ácido e sal. Um sonho bonito revoa beijando as estrelas. Buscando no céu da amizade o seu mundo ideal. Se as armas e os homens calassem seus gritos de morte. E ao som de um violão adoçassem os seus temporais. O sonho parceiro seria bem mais do que um sonho. Seria um beijo do mundo na boca da paz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo. De onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces. É o sonho que todos semeamos na alma e na voz. É o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo. De onde dois olhos procuram o mesmo que nós. É o sonho que todos semeamos na alma e na voz. Na alma e na voz Na alma e na voz Na alma e na voz Muito obrigado, muito bem Vamos então conversar com o Zezinho Zezinho, o que achaste do Leandro Oliveira? Cara, como sempre, está pronto Uma boa interpretação, cara Realmente interpretar-se bem Bem colocada as vozes Colocasse na hora exata No momento que tinha que colocar E a tua presença de palco E a tua postura no palco Foi dessa também, cara Meus parabéns, valeu mesmo, cara Continua assim Vamos então, amado Saraiva Muito bem, Silton Leão A gente tem a oportunidade aqui De ouvir uma música sertaneja de raiz Música bonita, como foi o caso aí Do nosso amigo que interpretou O milionário Zé Rico E agora a gente ouve uma música Uma música nativista Uma música regional gaúcha Com grandes cantores Como o Pirisca e outros artistas nossos Aqui do Rio Grande do Sul Na voz desse garoto Maravilhosa E a gente fica muito feliz de ser gaúcho Porque nós temos músicas Regionais espetaculares Que falam do campo Que falam da nossa vida diária Aqui no interior do nosso município Do nosso Rio Grande do Sul Parabéns Bela interpretação E segue assim Que é bom sempre a gente poder Prestigiar e assistir E poder estar avaliando também Um grande cantor como tu Parabéns Muito obrigado Muito bem Vamos então Agora a cara da riqueza Cara da riqueza O que achaste do Leonardo De quem? Leandro Ah tá Não Porque se eu fosse do Leandro Leonardo Eu ia dizer assim Adoro Né Mas já que é do Leandro Então vamos Leandro Olha Músicas nativistas É assim É o chão É o nosso chão Né É Pena estar precária Né Porque O pessoal não canta mais Né E eu acho assim Maravilhosa Eu me identifico muito Músicas nativistas Músicas gaúchas E sertaneja É claro Né Mas eu É Então O que que é Dudu? Tá te manifestando E pagode 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 também Mas o Leandro Assim é uma interpretação Maravilhosa Essa música é muito difícil De se cantar Não é uma música fácil É fácil de tu perder o ritmo Isso sim Né É uma Como é que é Dudu? De atravessar De atravessar Atravessar quem? A música e a rua Ah tá Esse exibido aqui Que é se meter No assunto dos outros Né Além que chega Atrasado Que não tem O relógio em casa Né Ele ainda vem se meter Numa conversa Viu patrão? Não fala nada patrão Não é lamentavelmente Mas é porque Ele teve que pegar o ônibus Ah Foi o ônibus O ônibus do passo do onze Atrasou O passo do onze Que atrasou E hoje com essa chuva Pior ainda Estava Estava todo mundo Enlouquecido hoje Né Eu tive Para sair do carro Ali da minha garagem Eu tive que esperar Mais de meia hora Mais de meia hora Sem exagero Portanto É impressionante O trânsito hoje Estava insuportável Um caos Não Mas é assim É porque tu sai muito atrasado Certinho Por isso Deve ser isso Leandro Meus parabéns Pela excelente interpretação tua Assim ó Fiquei apaixonado Essa tua voz é maravilhosa também E vem a caráter também É ótimo Então assim ó Estás de parabéns Muito obrigado Vamos ver Ô Leandro Deixa eu te perguntar uma coisa Por que que a música gaúcha Não passa de Santa Catarina Eu pensei muito nessa pergunta já E eu acredito Que é porque nós somos brasileiros Por um detalhe Um detalhe assim ó Mínimo Algum tratado lá atrás Que eles fizeram Porque se tu olhar Tanto a nossa população O nosso estado Como ele é As tradições Nós somos muito mais parecidos Com o Uruguai E com a Argentina Então Talvez por isso Por cantar coisas nossas Que nós temos só aqui O Rio Grande do Sul É um estado único no Brasil É Pelas coisas que a gente tem Só que a gente canta isso A gente não consegue A gente consegue ir Quando um gaúcho vai morar fora Em outro estado E ele leva Tem estratégias pelo mundo inteiro O Pirisca Greco mesmo Já fez a apresentação Num CDG da China Que é o cara que canta essa música Então aí a gente consegue Atravessar fronteiras Mas pela música Provavelmente dita Ela é só nossa Nós cantamos o que temos aqui É verdade Interessante que o sertanejo Ele vem de fora a fora E abre barreiras Vamos então Dudu Que é a chaste Do nosso Leandro Leonardo O Leonardo O Leonardo canta muito Mas o Leandro Mas o Leandro é melhor ainda É melhor ainda Eu tenho que destacar essa questão aí E dizer que eu tenho muita saudade Do Galpão Crioulo Quando tivemos a oportunidade De morar fora do estado Durante alguns anos O que mais a gente sentia A saudade era da nossa cultura Tenho pra fazer um adendo Ao teu comentário O Silton E do professor Leandro A respeito da A música regional O Brasil tem dimensões de continente Então tem certos ritmos Que são característicos de cada região E o sertanejo Que a gente fala hoje Saraiva vai concordar comigo talvez Não seja bem o sertanejo O que domina o Brasil inteiro O sertanejo raiz Tem uma origem bem definida Na região central do país Ali Goiás Aquela região mais Do norte e nordeste E aí tomou conta Em função da mídia Aquela coisa toda E houve uma roupagem Na música Efetivamente De raiz Sertaneja E é uma questão também comercial Nesse mundo O dinheiro impera Mais as vezes Do que a própria qualidade musical Eu fico muito feliz De te ver aqui hoje Fazendo esse trabalho De reavivamento Da nossa cultura musical Porque essa música Que tu cantasse agora E o Saraiva disse o bem lá Quando nós analisamos Outro candidato Cada música tem uma mensagem E nessa Tem uma mensagem de esperança De fé e amor Então vale muito A gente abrir o coração E os ouvidos E os olhos Para conhecer Música Independentemente Da origem dela Se ela é regional ou não A mensagem é muito importante Tu desse uma tremenda Fizesse uma tremenda apresentação E desse um show Mais uma vez Obrigado por estar aqui Muito obrigado Feito então Muito obrigado garoto Até mais Tchau tchau Feito Obrigada Obrigada Obrigada